A residência no centro do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovado e solicito sua subscrição. A reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Antônio Sérgio Toné, Procurador-Geral do Estado de Justiça de Minas Gerais, do Ministério e Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento comissão 8807. Tem que ler, não tem? Não precisa ler o seu nome, o seu nome é o seu nome, o seu nome é o seu nome, é esse projeto que diz o nome. Parte 2ª fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que despeçam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4722, deputado Arnaldo Silva, comissão, justiça e prevenção, nossa comissão, parecer, para ler o relatório já, o relatório de nossa autoria, pela aprovação, já foi publicado. Em discussão, projeto. Quer dar uma olhada? Em votação pelo processo nominal, com o voto do deputado Dilso Melo. Pela aprovação. Com o voto do deputado Jean Freire. Pela aprovação. E nós votamos pela aprovação. Sobre a mesma, os pareceres de redação final do projeto de lei 4730-4699-4532, de 2017, 1743-1907-2015, 3169-2015, 4374-2017. Em discussão, os pareceres. Em votação, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Aprovados. Passa a terceira fase da ordem do dia e compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de nossa autoria. E eu passo a presidência ao deputado Dilso Melo para a leitura dos requerimentos. Requerimento do deputado Antônio Jorge, que requer seja realizada a audiência pública da comissão de prevenção com base no uso do crack e outras drogas, para debater a portaria interministerial nº 2, resolução do CONAT nº 1, 2018, que define diretrizes para o realinhamento e fortalecimento política nacional sobre drogas. Também, deputado Antônio Jorge, requer pedido de informação para esclarecer sobre a propriedade do código-fonte do sistema Aliança pela Vida, contratado pela Secretaria do Estado da Saúde. Também, deputado Antônio Jorge, pedido de providências para que seja enviada a essa comissão cópia do contrato firmado entre aquela secretaria e o marco de serviços e soluções em TI, limitada para a implementação do sistema Aliança pela Vida. Também requer do secretário de Estado da Saúde e a presença de seus representantes das comunidades terapêuticas para debater assuntos afetos a esta entidade. Em votação, os requerimentos apresentados pelo deputado Antônio Jorge. Se os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Devolvo a presidência ao seu titular, deputado Antônio Jorge. Obrigado, deputado Ilson Melo. Nessa fase, eu quero arguir aos deputados, se querem fazer uso da palavra, deputado Jean, deputado Ilson Melo. A presidência, cumprida a final da reunião, a presidência agradece, portanto, a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determine a lavatura da ata e encerre os trabalhos. Obrigado.